Música Prefeito do município de Mangaratiba recebe medalha tiradentes em sessão solene na Alerje. Alain Campos da Costa, também conhecido como Alain Bombeiro, recebeu a maior comenda do Estado das mãos do deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Música Aos 21 anos de idade, Alain ingressava no Corpo de Bombeiros como guarda-vidas. Quinze anos depois, Alain se juntava ao movimento SOS Bombeiros, que reivindicava melhorias nas condições de trabalho da corporação. Por ser considerado pelos próprios colegas como uma referência nessa luta, Alain concorre pela primeira vez a um cargo na Câmara Municipal de Mangaratiba, sendo eleito como vereador no ano de 2012. Após a cassação do ex-prefeito em 2018, Alain Bombeiro é eleito para o cargo com a maior votação da história da cidade. Foi reeleito em 2020 e de lá para cá vem colecionando elogios, seja por seu carisma ou pela gestão, que tem alinhado técnica e efetividade para defender os anseios da população de Mangaratiba. Passa um filme inteiro na minha cabeça. Quantas vezes a gente sofreu, ficamos presos, alguns de nossos parceiros foram expulsos. Então passa um filme. E aí você é eleito vereador, logo em seguida Deus te dá a oportunidade de ser prefeito de uma cidade e aí entende que a parte técnica é muito fácil. É o ler e cumprir o que está escrito. Mas aí entra toda a politicagem do Brasil, toda a politicagem do Rio de Janeiro, não seria diferente do município. E aí a tua vida vira um problema para as pessoas e solução para as outras. E aí você faz a gestão redondinha, porque é uma gestão técnica, não tem como ser diferente. Hoje eu entendo que a minha equipe, a minha família, a minha equipe, ela merece essa medalha. Essa medalha não pode ser de uma pessoa só. Então hoje eu estou muito feliz daqui. A gestão é muito simples de falar que tudo funciona. Se não funciona, você é um péssimo gestor. Se funciona, você é um bom gestor. Então acho que a gente continua, a gente é um bom gestor, porque são quatro campanhas, quatro vitórias e a gente vem fazendo um trabalho legal. A última eu ganhei na cama de hospital, estava com Covid. Então quer dizer, a minha equipe ganhou porque ela trabalhou certinho. Então acho que a população está mudando. O político, se não se adequar às questões judiciais e o novo conceito do povo, é melhor sair da política, meu amigo. Você não vai dar certo na política, não. Amigos, familiares, autoridades e cidadãos de Mangaratiba lotaram o plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerj. O secretário de Cultura e Turismo da cidade, DJ Malboro, e a vereadora da Câmara Municipal, Cecília Cabral, falaram sobre o trabalho de Alain Bombeiro à frente do Poder Executivo de Mangaratiba, que tem se notabilizado pela segurança pública e por desenvolver a principal atividade econômica da região, que é justamente o turismo. Mangaratiba, não conhece Mangaratiba? Venha conhecer que você vai ficar encantado. Tem um lugar chamado Pombeba, que é maravilhoso, você vai ficar encantado de conhecer. E trabalhar com Alain, que é uma satisfação, um prazer, uma pessoa que dá carta branca, que confia nas pessoas, uma gestão honesta, correta. Então eu fico muito feliz de fazer parte do governo de transparência. Hoje eu estou continuando o Legislativo e o Alain no Executivo, e eu acho que é um diálogo muito bom. Infelizmente a gente não tem todos do mesmo lado, todos dentro da Câmara que pensam da mesma forma, mas o Alain, além de tudo, ele é um prefeito que ele dá autonomia para os secretários, para os secretários trabalharem, então isso faz com que a gente consiga desenvolver também as secretarias. A cerimônia também contou com a presença da deputada Tia Ju. Apaixonada pelo trabalho da corporação, a parlamentar falou sobre a satisfação de poder participar da cerimônia que entregou a maior honraria do Estado para Alain Bombeiro. Então são duas coisas ali presentes, é ter um gestor que a gente pode ficar feliz com o que se esforça para fazer, e ter ali o bombeiro, o Alain Bombeiro, como gestor de Mangaratiba. É imensa alegria e por isso eu não podia faltar nesse momento tão especial que ele recebe honraria pela pessoa, o ser humano e o gestor que tem sido. A autor da comenda, o deputado Luiz Cláudio Ribeiro, elencou os predicados do amigo e grande homenageado da noite. Ao lado de familiares, o parlamentar disse se sentir representado ao ver um prefeito que tem realizado grandes feitos na cidade em que foi criado e que hoje é o seu principal reduto eleitoral. Hoje eu estou aqui como deputado, podendo dar essa honraria máxima do Estado para essa pessoa maravilhosa que vem mudando o parâmetro de política da cidade de Mangaratiba, uma cidade que durante muito tempo sofreu por muitos problemas políticos, de prefeitos com vários problemas e hoje a gente poder ver um prefeito tão competente realizando políticas públicas de verdade dentro da cidade, a politicagem do passado que não existe mais nesse governo, a cidade avançando, a cidade cada vez mais, o desenvolvimento chegando. E é isso que Mangaratiba merece, é isso que o nosso povo merece. Eu falo que eu sou um deputado municipalista mesmo, porque eu acredito que cada deputado se cuidasse da sua base, sem dúvida nenhuma, a política pública ia chegar de verdade. Então hoje eu estou muito honrado de estar aqui, podendo dar essa honraria máxima ao meu amigo, meu irmão Alam Bombeiro, e a um cara que merece muito. Mangaratiba merece, nosso prefeito Alam Bombeiro merece esse reconhecimento do Estado. Eu estou em Mangaratiba há 64 anos, sempre ajudei todos os prefeitos, sempre ajudei todo mundo, nunca tive pretensões políticas. Meu filho falou, pai, para reclamar, para se fazer alguma coisa, nós temos que estar dentro dela. Foi quando ele se uniu ao Alam, no primeiro mandato, ganhamos, uniu ao segundo mandato, ganhamos e agora reverteu. Viemos para esse pleito de deputado estadual e, graças a Deus, Mangaratiba, a Costa Verde, abraçou o Luz Cláudio, sem dúvida nenhuma. Isso tudo que eles fizeram pelo Luz Cláudio, o Luz Cláudio vai fazer pela Costa Verde. Muito obrigado. Obrigado.